Is-is-is-escravos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheiro até pancão Chincheiros com chincheiros, ficam doido pra dar lá Chincheiros com chincheiros, ficam doido pra dar lá O melhor pó aqui do Rio O melhor pó aqui do Rio O melhor pó aqui do Rio Firmado o pó de 5 no Antares é assim Muito pó, muito pó Ai meu, ai meu Deus do céu Sei lá velho, é um bagulho sinistro, tipo, sei lá Você é o mais pica caralho Vem Nari 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 Obrigado.